Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou Selene Schema do canal Arte Viva. Este é um canal de costura criativa. Se você curte essa arte, você está no lugar certinho. Antes da gente começar essa aula de hoje, eu quero muito agradecer a todos vocês que já estão aqui neste canal, já assistindo, curtindo, compartilhando cada aula, cada pecinha que a gente coloca aqui pra vocês, gente. Eu faço cada peça com muito amor. Eu amo essa arte, gente. Quero que vocês me ajudem aí a esse canal crescer. Eu digo pra todos que já estão aqui, que estão chegando, sejam muito bem-vindos, se sintam em casa. Podem dar sugestões, podem dizer se gostou, tirar alguma dúvida aqui nos comentários. Vamos então conhecer a nossa peça de hoje, que vai ser este lindo porta-panetone. Gente, este daqui é o mais fácil que eu já vi pra gente estar fazendo aí no nosso final de ano. E você tá fazendo no seu ateliê, pra você vender, pra você dar de presente. Olha só o acabamento. Eu gosto de colocar o viés pra finalizar, gente, porque ele dá uma estrutura melhor aqui embaixo, pra que a própria peça fique mais firminha, tá bom, gente? Então, olha só que lindo. Ele fecha aqui em cima. Então, é uma ótima peça pra tá enfeitando a sua mesa de Natal, de Ano Novo também, tá? Olha só. Então, cabe panetone do médio, do grande, do pequeno, chocotone. E depois, você também pode usar essa mesma modelagem pra você estar fazendo porta-biscoito, porta-pão. Então, tá pra você fazer muita coisa aí pra deixar a sua cozinha ainda mais linda. E se você ainda não é inscrito neste canal, pessoal, se inscreva, faz o CCC, curte, comenta e compartilha. Ativa o sininho pro próprio YouTube te avisar de todas as nossas aulas que nós estamos colocando aqui e você não perder nenhuma. Bora lá pra aula de hoje, que está imperdível, com muitas dicas, todas as medidas e o jeitinho que eu faço cada peça. Pessoal, então, nós vamos começar a nossa peça com esse fundinho aqui, que tem 18 centímetros de diâmetro. A partir dessa peça aqui, gente, você pode fazer também qualquer peça semelhante. Uma necessaire redonda, né, no caso. Aqui, ó, eu medi, então, ao redor aqui. Deu exatamente, gente, nessa medida que eu estou fazendo aqui, 55 centímetros e meio aqui. Então, pra gente fazer a parte do corpo em toda a extensão, eu, no caso, coloco um centímetro a mais. Então, aqui, ó, já matelacei com R2. Eu tenho outra partezinha também, que é o forrinho. E vou colocar agora aqui no fundo, gente, passar uma costurinha de segurança, tá bom? Aqui, então, na parte do corpo que eu acabei de falar pra vocês, gente, já matelacei. E aqui tem o forrinho. Nós temos 56 centímetros e meio por 18. As três peças. Vamos reservar um pouquinho aqui. Nós vamos ter a parte de cima do nosso porto panetone. O filó, também com 56 e meio. Eu tô colocando 15 de largura, tá bom? Aqui, gente, nessa parte aqui do corpo, eu vou colocar uma cianinha dessas fininhas. Só pra decoração, eu vou costurá-la aqui, ó. Só pra dar um charmezinho aqui em toda a extensão. Então, eu coloquei na medida do comprimento. Aqui, pra fazer o acabamento desse filó, gente, eu cortei esse tecido aqui com 4,5 de largura. 3 centímetros a mais, porque agora aqui na beiradinha nós vamos fazer uma costurinha, né? Pra fazer o acabamento dos dois lados. E aí, eu dobrei meio centímetro pra dentro, gente, de cada lado. E depois, dobrei ao meio, porque nós vamos costurar aqui, ó, nessa beiradinha. Porque aqui vai ser o nosso passador do rabo de rato que eu vou colocar pra gente franzir e fazer o acabamento em cima da nossa peça, tá? O rabo de rato eu coloquei com 60 centímetros. E esse daqui, o debrum, hora que a gente vem encerrando a parte do acabamento de dentro. Então, nós vamos começar, gente, agora por essa parte aqui, ó. Você vai dobrar ao meio esse filó, você vai passar uma costurinha mesmo, simples, reta. Depois, você pode voltar no zigue-zague. Outra coisa que nós vamos estar fazendo é estar fechando aqui na lateral. Nós vamos fechar aqui. Ainda não junta nada, tá, gente? E o forro, a mesma coisa. Nós vamos estar fechando aqui na nossa lateral. Pessoal, então, fechei a parte aqui do corpo, né? Costurei, virei agora pra fora. Antes de costurar, eu passei essa cianinha bem fininha. Você pode colocar cianinha, você pode colocar bordado inglês. Você pode colocar bastante coisinha pra também deixar mais bonitinho o seu porta-panetone. Agora, gente, eu fechei também a parte de filó, né? Então, eu vou deixar a parte que eu costurei pra dentro, tá? E olha bem o que que eu fiz. Eu costurei aqui na parte centralizada e no outro lado aqui no centro foi onde eu deixei a abertura pra gente depois finalizar com o rabo de rato, tá, gente? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu já coloquei do lado avesso. Nós vamos agora vestir. Essa costura, gente, agora, vai ficar juntinha com essa costura aqui, ó. Então, essa costura aqui virada pra fora, você confirma bem certinho, porque o filó é fácil de enganar, que ele não tem avesso. Então, você junta aqui as duas costuras e já prende. Agora, você vai distribuindo bem certinho, né? Vamos prender também com grampinhos. E agora, já nessa costura que nós vamos costurar aqui na beiradinha, gente, nós vamos colocar também já o nosso forrinho. O forrinho eu fiz a mesma coisa, gente. E vou colocar também os três juntos com a mesma costura e vamos vestir também. Alinha as costurinhas. Então, agora, gente, nós vamos costurar as três peças assim. Então, o forro tá de frente com frente com o principal. A parte do filó também, como se fosse frente com frente. Nós vamos costurar os três tecidos aqui ao redor. Então, pessoal, já costurei aqui ao redor as três pecinhas. Então, agora, nós vamos desvirar. Nós vamos colocar o forrinho pra dentro. Nós vamos puxar a parte de filó pra cima. E nós vamos arrumar bem essa beiradinha aqui, gente. Que nós vamos rebater aqui ao redor de tudo, tá? Nós deixando o filó pra cima. Aí, nós vamos arrumar essa beiradinha. Vamos colocar alfinetes aqui, assim, a gente vai arrumando por dentro e vai colocando alfinetes, tá? Então, a gente vai abaixando aqui o forrinho. Então, nós vamos deixar essa parte bem assentadinha. Depois que a gente rebater aqui, ó, nós vamos assentar o forrinho aqui. E passar uma costurinha de segurança também fixando o forrinho nessa parte principal com R2. Pra depois a gente vir com essa parte aqui que eu já coloquei também o forrinho com a costurinha de segurança. Então, gente, ó, rebati aqui na beiradinha, né? Também passei uma costurinha de segurança no forrinho aqui. Agora, nós vamos virar do avesso e vamos colocar já o nosso fundinho, né? Pegando a parte da costurinha aqui, ó, a gente centraliza, marca com os picotes, marca pelo menos quatro lugares, né? Aqui o círculo do fundo também eu já marquei quatro pontinhos, tá? Bem centralizado, então, nós vamos agora prendê-los. Então, pessoal, agora, vamos ajeitando aqui assim ao redor. E eu vou passar primeiro, antes de passar o debrum, eu vou passar uma costurinha de segurança todinha ao redor aqui. Você vai ajeitando, pode colocar mais grampinhos também. E depois a gente coloca o debrum pra finalizar. Pessoal, já costurei aqui ao redor com aquela costurinha de segurança. E agora, eu vou colocar o debrum. Eu geralmente uso o debrum de dois e meio de largura, né? Pra cobrir toda a parte aqui. Então, agora, nós vamos pra máquina costurar aqui. E depois nós vamos fazer aquela dobrinha pra arrematar aqui, tá? Finalizamos aqui, olha só, fiz o debrum aqui embaixo. Então, gente, ficou muito bonitinho. O acabamento de toda a nossa peça, vamos virar. Olha só, gente, tá tomando forma aqui o nosso porta-panetone. Agora, nós vamos finalizar, gente, aquela aberturinha que nós vamos passar agora o nosso rabo de rato. Eu já coloquei aqui o passador. Nós vamos colocar agora uma miçanga. Olha só, pessoal, que lindo que ficou esse porta-panetone. Então, agora só falta colocar o panetone. E se você gostou, comece a fazer o seu. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir. Me procura lá no meu grupo do Facebook, Silene Chema Arte Viva. O Instagram, Silene Chema Arte Viva. E até a nossa próxima aula. Beijos! 보내�UEu! Beijos! Beijos! 水 b ab... olie! Tchau.